O canal Rei da Amidoinha YouTube, mais um vídeo. Dessa vez a gente está vindo nessa manhã na cidade de Bezerro. A gente agradece a turma que acompanha o trabalho do Rei da Amidoinha. A gente só tem a agradecer. Gente, manda um abraço à turma da Laboremos, fabricando máquina industrial para o homem do campo. A gente agradece aí com desenvolvimento para o agronegócio na cidade de Campina Grande, fabricando máquina industrial para o homem do campo para todo o Brasil. A gente manda um abraço à turma da Laborema, em especial ao nosso amigo Fabiano. Gente, mais um vídeo na feira de gado, arroba na razão de 300 reais. Belíssimo vídeo, canal Rei da Amidoinha. Tamo junto, um abraço para todos. canal Rei da Amidoinha YouTube, mais um vídeo. Direto da feira de Bezerro. Nessa manhã, a gente agradece a partir de agora mais um trabalho do canal Rei da Amidoinha. Em nome da Laboremos, a melhor máquina industrial para o homem do campo, a partir de agora mais um vídeo para vocês. A gente agradece a turma, a gente pede para você que continue se inscrevendo no nosso canal. Rei da Amidoinha, tamo junto. Vem com a gente pesquisar. A alimentação por aqui, nessa manhã aqui de sábado, na cidade de Bezerro. Vamos pesquisar. Olha aí, bastante gente. Feira que acontece todas as... Todos os sábados, a partir de 5 da manhã, aqui na cidade de Bezerro. Iniciando o primeiro curral de pesquisa. Nessa manhã aqui, estamos aqui na cidade de Bezerro. Olha aí, veio o rebanho de qualidade aí, procedência. Nessa manhã aqui. Bezerrada especial, nessa manhã aqui. Vem ver as qualidades aí. Show nessa manhã, né meu culpado? Iniciando de 3.800, chegando até 4.000, né? Quantas arrubas, metragem? De 14 por diante, né? Aí, olha. Pensa no rebanho de qualidade e procedência, nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Aí, olha. A gente agradece aí, segue em frente. Um abraço aí, totinho. Nós estamos chegando aí para comer aquela galinha. Olha aí. Valeu, minha joia. A gente agradece aí, segue em frente. Fica com as quadras aí das imagens aqui. É banho acima de 14 arroba aí, ó. Tamo junto. Valeu, minha joia. Segue em frente. Nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Tá aí a turma chegando, olhando o movimento. Feira de Bezerro, que ocorre todos os sábados, a partir de 5 da manhã. Tamo junto. A gente segue aqui com mais uma Bezerrada de qualidade. tudo jovem, né? Bezerrada boa. Aí, ó. A partir de 2 mil tem negócio, né? Aí, ó. A partir de 2 mil reais tem negócio. Aí, ó. Diga aí, ó. Canal Rei da Amiduína YouTube. Tamo junto. Aí, ó. Bezerrada especial aí na razão de 2 mil reais. Um pelo outro. Aí, ó. A gente agradece ao cidadão. Aí, ó. Bezerrada boa de engorda. Aí, ó. Bezerro bonito aí, esse rajadinho aí, ó. Aí, ó. Canal Rei da Amiduína. A gente pede que você se inscreva. Deixa o joinha. E continue compartilhando nosso trabalho pra se o YouTube recomendar a gente pra outras regiões. Tamo junto. Mais uma Bezerrada jovem, né? Ó aí. Mais uma agarrotada jovem aqui nessa manhã. Aqui na cidade de Bezerro. Aí. Show aqui. Tem a 2 mil reais pra botar preço, né, irmão? Tem um preço, né? E os maiorzinhos? Os dois. 5 mil e quinhentos, maior. Ó, tá aqui, ó. Aí, ó. Nessa manhã aqui, feira de gado aqui na cidade de Bezerro. A gente agradece a turma que acompanha o trabalho. E aí, do amendoim, ó aí, ó. Turma boa aí. Um abraço aí pra todos. Tamo junto. Uma Bezerrada boa aqui, ó. Nessa manhã. Pesquisando. Trazendo os preços dos animais nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Um preto de 3 mil e 900 reais aqui nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Olha aí. Vê as qualidades aí, ó. E 13 arroba aqui nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. 3 mil e 900 é a pedida e a gente segue... Tiago, bom dia, né? Bom dia, amigo. Conta o telefone, Tiago. DDD 81, 95, 10, 39, 24. Lembrando que são quantos animais? São 11. E na razão de? 3 mil e 900. Valeu, minha jovem. A gente agradece aí. Tamo junto. Obrigado. Um rebanho de qualidade nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Tem uma vaca melhor e uns bezerros novos. Tudo jovem. Tudo bezerro novo. Olha aí, ó. A garotada é a quanto, jovem? Foi? Os garrotos jovens é a quanto? Os bezerros aí a... 5 mil e 200, aparelho. 5 mil e 200, né? E essa novia bonita? Olha a novia. Essa jovem aqui, né? 2 mil e 500. 2 mil e 500, né? Olha aí, 2 mil e 500. A vaga 4 mil e 200 aí nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Os pequenos são quantos? Os bezerros? Sim. Tem dois bezerros. 5 mil e 200, aparelho. A aparelhazinha, né? Aí essa noviazinha, o vaca. 2 e meio. 2 e meio e a grandona lá? 4 mil e 200. 4 mil e 200. Quanto é o telefone? É o 996-6038-22. Fala lá com o meu cumpade. Sandro. Valeu, Sandro. Tamo junto. Um abraço aí, meu irmão. Boa sorte. Tudo bom. Vê aí a garraltada aí de quadro de Sandro aqui. Aqui em Bezerro, aqui. Olha aí, ó. Olha, ô, 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 ô. Olha aí, ó. Show nessa manhã. Olha aí, ó. Agradeço ao nosso amigo Sandro. Tamo junto. Segue em frente aí nessa manhã na cidade de Bezerro. Feira de gada. A gente agradece. Segue em frente. 12. Jovem. Aqui nessa manhã, aqui na cidade de Caruaru. Olha aí as qualidades aí, ó. Top. Aí. Feira de gado aqui da cidade de Bezerro. Olha aí, ó. 14. Na razão de 2.900. Um pelo outro. Nessa manhã aqui na cidade de Bezerro. Tamo junto. Aí, ó. 2.900 é a pedida um pelo outro aqui na cidade de Bezerro. A gente agradece a turma que acompanha o trabalho do Rei de Amiduim. Aí, ó. 14 garrotas num padrão só. Aí, ó. Feira de Bezerro. Nessa manhã, tamo junto. Bezerro, bom dia, né? Bom dia. Satisfação. O que é que tá achando da feira hoje, Bezerro? A feira tá... Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos, né? Tá muito boa, não, né? Sobre essas doenças, né? Verdade. Aí tudo começa a estar fraco demais. Tá fraco. Uma feira de Caruaru já trancou, né? Parou, né? É. Tá muito ruim. Mas, se Deus quiser, vai melhorar, né? Isso que tá voltando daqui a... Essas duas semanas, né? É. Falaram isso, né? Bora ver, né? Tomara que dê certo, né? E o preço hoje do gado, o que é que tá achando? Bom, o preço do caderno é, né? Faço 300 reais, arroba, né? Arroba, né? Bezerro, um bezerro em bom, qualquer... Agora, a coisa mais complicada é um detalhe. As coisas difíceis, em vez de estacionar o preço, aumenta, né? É. Todo dia aumenta as coisas, né? Complicado, viu? É, complicado. Complicado as coisas. Ok, a gente agradece aí, pela sua participação. E vamos torcer que tudo volta, né? É, verdade. Valeu, minha joia. A gente agradece aí, viu? Abraço. Tá. Boa. De qualidade aqui, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. Olha aí, ó. Feira de gado aqui na cidade de Bezerro, nessa manhã. A gente agradece, a turma, que acompanhou o trabalho. Aí, ó. As qualidades aí. O lote completo, né? Um pelo outro. Valeu, meu velho. A gente agradece aí, tamo junto. Olha aí. Viga aí as qualidades aí, ó. Dois setecentos, um pelo outro. Vem aqui em Bezerro, né? Ô, velho, diferente. Acaba. Turma aí, direto da cidade de Bezerro, nessa manhã. Bastante gente já fazendo presença aqui na feira. Ligado aqui na cidade de Bezerro. Aí o movimento. Olha aí, ó. Tá quanto hoje? Esse pôrdo aqui é dois mil pôrdo. Dois mil primeiro. E essa égua? Isso aqui é mil duzentos. Mil duzentos. Mil duzentos. Oitocentos essa daqui. Oitocentos reais já andando bem, né? Isso. Essa outra também. Novecentos. Novecentos reais. Aqui lá é uma pôrda. Primeira muda também. Quanto? Oitocentos. Oitocentos. Aqui é diferente. Olha aí, ó. Olha as quadras aí dos animais. Vem aqui em Bezerro, né? Isso. Vem aqui em Bezerro. Olha aí, ó. Aqui a pegada aqui é diferente. Aí, ó. Pega o lute, né, Ligui? Olha aí, ó. Seiscentos reais. Vamos pegar, muda. Opa, velho, duro. Boa. Olha aí, ó. Seiscentos essa aqui, ó. Tem ponte nenhum, não. Bora amarrar, não mate. Seiscentos reais. Seiscentos reais. de Bezerro, tamo junto um abraço pra todos